Mais um episódio da série Luiz Castro, o magnífico capítulo de hoje, Luiz Castro quer ajuda. Achei, achei a câmera que revela o segredo de Luiz Castro. Fala meu amigo Guilherme, tu conseguiste ter aquele conselho do cacto para o jogo de domingo, estou a estar desesperado. Oi Luiz Castro, tudo bom meu amigo? Ele falou que para a gente ganhar você vai ter que sair do jogo. Como é que eu vou sair do jogo? Se eu sou um treinador e tenho que esterbera de cabo. Pois é, ele falou que você tem que sair do jogo logo no início, que você não vai ter condições, seu coração não vai aguentar o que vai acontecer. E aí o que eu faço? Você tem que arrumar uma confusão nesse jogo. Eu posso confiar nesse cacto maluco. Posso confiar. Luiz Castro, Timóteo Francis do canal do Team F, tudo bem com você? Luiz, você está com uma carinha que está escondendo um segredo. Como é que o Botafogo... Conta para mim, como é que a gente conseguiu essa vitória hoje? Tem dedo do cacto nisso? Timóteo, Timóteo, como é que tu queres? Como é que tu queres que eu diga que um bonequinho verde de um canal louco me disse como vencer? Mas é claro que não. Tudo é muito trabalho, tudo é muita dignidade, tudo é muito humanidade, filosofia e nada de cacto. Isso não existe, ok? Chega mais, torcida gloriosa! Torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição desse plantão glorioso. Nunca como ontem estivemos tão orgulhosos de vestir, de vergar esse manto glorioso do Botafogo. Ontem os nossos atletas, os 10 que estiveram em campo se revezando, entrava um, saia outro e tal, mas sempre 10 contra 11. Esses 10 guerreiros e todos eles que estiveram em campo, o Vitor Severino, o Luiz Castro, todos os envolvidos, reescreveram a história do que é superação. E é por isso que não só o canal gigante glorioso, como toda a torcida do Botafogo, tem um pacto com esse time. Domingo, independentemente do time que for a campo, 40 mil no estádio Newton Santos. Esse ingresso tem que esgotar no primeiro dia. Nós somos mais de 40 mil sócios. Esse ingresso tem que esgotar no primeiro dia. Porque esses jogadores, quando entrarem em campo, independente do resultado, eles têm que ser aplaudidos. Eles honraram, eles dignificaram, eles deram tudo dentro de campo, por nós, torcedores, e pela camisa do Botafogo. Não era isso que a gente queria? Era isso que a gente queria. E a gente teve. E a gente vai falar em alguns atos desse heroísmo, desse jogo épico do Botafogo. Mas antes, eu peço a você para se inscrever aqui no canal Gigante Glorioso. Está assistindo esse vídeo e não é inscrito? Se inscreva no canal. Estamos crescendo, chegando aos 63 mil inscritos aqui no GG. Crescendo. Crescendo sempre. E graças a vocês. Eu peço também, deixe seu like. Você pode colaborar com o canal Gigante Glorioso financeiramente. Você está vendo que pode dar o superchat. Tem o nosso Pix aí também. Mas o seu like é o que faz o canal crescer cada vez mais. Então deixa o like. Comentários eu já estou vendo aí que a galera está frenética nos comentários. Estamos lendo todos, meus amigos. Está aqui o meu Twitter. Está aqui o Twitter do Michael Martins. Também o nosso Instagram. E a nossa parceira. A Bet Nacional. Ontem, quem não apostou no Botafogo. Olha, teve uma decepção. Uma decepção muito grande, né? Mas a rodada, enfim, foi boa para quem apostou na Bet Nacional. Porque a Bet Nacional é aquela que te paga com a maior cotação do mercado. Não deu certo nessa rodada. Vai dar na outra. Só digo uma coisa. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Está certo? Gente, vamos falar em alguns atos do heroísmo que aconteceu ontem. Mas eu não posso deixar de mencionar outras questões tão importantes quanto. Está certo? Galera, o que foi a torcida do Botafogo? Michael, solta aí. O que foi a torcida do Botafogo ontem? Recepcionando os jogadores. Depois da meia-noite, no aeroporto do Galeão. Eu não vou ter palavras para explicar. Michael, solta o seu. Olha, inexplicável, sem palavras, indizível. O jogo, o resultado, o final do jogo pedia algo extraordinário. Acho que nem os jogadores acreditavam que isso aconteceria. Meia-noite e meia, uma hora da manhã, estava lá a torcida do Botafogo recepcionando os heróis. Foste herói em cada jogo, Botafogo. Recepcionando os heróis dessa partida contra o Internacional. Agora a gente precisa também destacar alguns pontos. Na vitória, a gente deixa os óbvices para depois. A gente deixa os problemas para depois para poder comemorar e ressaltar o que aconteceu de positivo. Mas não dá. Não dá para a gente esquecer a atuação do senhor Sávio Pereira Sampaio. Foi a pior atuação de um árbitro. Auxiliado pela pior atuação de um VAR. Que não só eu, muita gente, jornalistas, torcedores do Inter, torcedores do Botafogo já viram. De uma equipe de arbitragem. E vai ser punida, Guilherme. O Rafael Trace, que é o árbitro de vídeo. Que foi quem começou a confusão. Porque o senhor Sávio Pereira Sampaio já tinha dado escanteio com dois minutos e meio do jogo no lance lá do Felipe Sampaio. Ele foi chamado pelo senhor Rafael Trace. Aí é o primeiro erro. Ele foi chamado pelo árbitro de vídeo que, com recursos, conseguiu ver aquilo que ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. Nem olhando 70 vezes. Nem a central do amigo conseguiu ver isso. E o senhor Sávio Pereira Sampaio não teve, obviamente, escolhão pra manter a decisão. Foi lá e deu o pênalti. Ali começa a confusão, porque ele vai expulsar o Felipe Sampaio. E ele queria que o Luiz Castro, que os jogadores do Botafogo dissessem o quê? Parabéns, a sua atuação é irretocável. Ele relatou na súmula, essa súmula, STJD. Porque o Botafogo falou que vai investigar criminalmente o que aconteceu ontem. Essa súmula tem que ser anulada. Esses cartões têm que ser anulados. Essa súmula ridícula, essa atuação ridícula, fez com que o Piazon, foi um dos destaques desses dois jogos contra a São Paulo Internacional, ontem foi um gladiador, fez com que ele não estivesse apto pra jogar contra o Fluminense domingo. Por conta de um cartão amarelo que ele levou depois do jogo. Por revidar uma agressão. Ninguém tem sangue de barata. Ele se defende. Ele não agride ninguém, ele se defende. Ah, porque ele foi comemorar o gol no Banco do Internacional. Maicon, mostra quem começa a provocação ao Piazon. No gol do mercado, que foi anulado aos 49 minutos, olha só quem é que provoca o Piazon. E aí é claro que num 3x2, no calor das emoções, vai ter um revide. Mas não foi agressão física, não foi agressão verbal. O Piazon comemora olhando pro Banco do Internacional. Olhando pra alguns jogadores do Internacional. E isso não pode se transformar simplesmente na arena de luta, na guerra que isso virou no final do jogo. Porque o Internacional não soube perder. Mas a culpa é dos jogadores do Internacional? Também. Mas primeiro pelo Rafael Traci. Que cometeu mais do que um erro. O Botafogo vai investigar. O Botafogo vai investigar. O senhor Sávio Pereira talvez pegue uma geladeira. Mas e aí? Vai pegar uma geladeira pra quê? Pra ficar em casa. Porque não vai ter treinamento, não vai melhorar em nada. Porque essa é a comissão de arbitragem da CBF. E vai ficar nisso. E aí anotou na súmula que o Luiz Castro disse que isso era uma vergonha. Que o Mazuco disse que isso era uma vergonha. Mas amigo, você quer que... Você queria que eles dissessem o quê? Então assim, é preciso que se fale disso. Eu não vou perder tempo com isso. Não vou. Mas eu não poderia deixar passar. Porque agora é hora de falar dos heróis. Não vou perder tempo com os vilões. Os vilões tentaram estragar o jogo. Com que intenção? Eu não sei. Conseguiram estragar o jogo. Mas não conseguiram ser maior do que o jogo. Porque o Botafogo é maior que o fim. E o Botafogo transformou um desastre em uma vitória épica. Vamos separar aqui em alguns atos. O primeiro ato é esse. É o início desastroso da arbitragem. Em cinco minutos o Botafogo leva dois gols e tem um atleta expulso. A penalidade mal marcada, como todo mundo viu, bate no peito do Felipe Sampaio e depois toca na mão. Mas o curso da bola quando toca no peito, ela já não é o curso do gol. Ela já não é o curso do gol. Então não foi nem pênalti e nem expulsão. O Inter vai lá, cobra, faz um a zero. Minutos depois, faz dois a zero. A imaginação que qualquer torcedor do Botafogo tinha era um Palmeiras e o Botafogo piorado. Porque nós estávamos com uma desvantagem de dois gols na casa do adversário com um jogador a menos. Com jogadores com psicológico abalado. E aí entra esse pacto que o Luiz Castro fez com os jogadores de blindar o elenco. O que o Hugo falou no final do jogo. Aí entra a liderança de uns atletas, como o Joel Carli, que dentro de campo é como se fosse um treinador. É um psicólogo dentro de campo, além de ser um zagueiro fantástico. Figuras como essa. A raça de um Saravia que vai disputar essa bola e vai fazer com que ela chegue ao Vinícius Lopes para que esse menino que vem se destacando muito... E aí é o segundo ato. A reação imediata após mais um baque. E aí, meus amigos, o Botafogo vai lá e diminui. Vinícius Lopes faz o seu primeiro gol mais do que merecido. E é esse gol que coloca o Botafogo no jogo. Esse gol coloca o Botafogo no jogo. E o terceiro ato faz com que o Botafogo se reorganize taticamente. E a figura do Lucas Piazon vai ser central nisso. O Botafogo, depois que faz o gol 2x1, volta a competir. Toma pressão do Inter, mas volta a competir. E isso acontece porque Saravia e Hugo jogam mais recuados, compondo com o Klaus e Joel Carli. E o Piazon, é isso mesmo, vai recompor ali no lado esquerdo junto com o Hugo, fazendo com que o Botafogo, obviamente, sentisse o jogador a menos, mas que defensivamente não ficasse tão exposto. A atuação do Piazon é qualquer coisa. O cara desequilibra taticamente, brigou como um leão, e precisamos destacar. Para mim foi o melhor do jogo. Não foi na bancada da live do GG de ontem. Mas, para mim, foi o nome do jogo. Para a bancada do GG de ontem, foi o Gatito Fernandes. E Gatito ontem fez milagres. Ele errou no lance do gol, mas que foi anulado. Valendo, jogo valendo, não fosse o Gatito Fernandes ou o Botafogo, não voltaria para o segundo tempo competitivo. A gente precisa dizer, Gatito Fernandes voltou a ser Gatito Fernandes, operando verdadeiros milagres. E aí o quinto ato é o segundo tempo como um todo. Porque no segundo tempo como um todo, nós temos aí um gol do Internacional anulado, mas a volta da competitividade do Botafogo num grau mais alto do que a gente imaginava. E o Luiz Castro vai falar sobre isso, quando ele diz que o Botafogo precisava, após o início do segundo tempo, explorar a bola parada. Porque na bola parada o Botafogo poderia atacar organizadamente. Qual era a chance de o Botafogo atacar com 10, uma equipe que está à frente do placar, com 11? O contra-ataque? O Inter não estava dando tantos contra-ataques. O Inter estava na frente do placar. Ele buscava, obviamente, o terceiro gol, mas com organização. A bola parada era o jogo. Luiz Castro falou. Era jogar a bola para o Erisson para buscar uma falta próxima da área para a gente agredir. Era a bola parada no escanteio que o Botafogo tem feito muitos gols de escanteio para a gente agredir. E isso aconteceu. O Piazão bate o escanteio. O bate e rebate na área. O Joel Carly toca de cabeça. E o Erisson, no lugar certo, na hora certa, empata o jogo. O Botafogo volta para o jogo gigante. 2x2. E aí o sexto ato dessa vitória épica é o drama. É o drama. Porque com 49 minutos, o Botafogo não merecia tomar o gol do Internacional. Depois de tudo o que aconteceu. Gols anulados lá, gols anulados cá. Todos corretamente anulados. Dois gols, o Internacional anulado com a mão. O outro estava em impedimento. O Erisson também estava em impedimento. Mas pela luta do Botafogo, o Botafogo não merecia. Tomou um gol. Uma bola parada. Mas esse gol foi anulado. E a partida aí, meus amigos, virou drama porque o Mano Menezes lançou o Internacional para o ataque desmedidamente, não acreditando que o Botafogo conseguisse reagir com o contra-ataque. E o Botafogo reagiu porque o Botafogo é maior do que o fim. E é com o próprio Hugo. Com o próprio Hugo. O Botafogo inicia a jogada. A bola passa pelos pés do Matheus Nascimento. O Jefinho, que tinha acabado de entrar, passando pela direita. O Matheus lança. A zaga do Internacional corta. E aí, o sexto elemento, que é o drama, se comuta com o sétimo elemento, que é Kaique. Kaique. O que é Kaique? Além de ter destruído contra o São Paulo. Olha o pique que esse cara dá. O que é Kaique, meus amigos? Kaique vai construir essa jogada. Vai tornar possível a rebatida. Para o gigante Hugo fazer o gol da vitória do Botafogo. Vitória épica. Vitória fantástica. E aí, o mau perdedor entra em campo. Jogadores do Inter são culpados? Claro. Claro que são culpados. Não saber perder não faz parte do espírito desportivo. Mas tudo isso foi causado lá, com dois minutos, quando a arbitragem destruiu a partida Botafogo Internacional. Mas o que aconteceu após o gol é inadmissível. O Lucas Piazon não pode ser punido porque comemorou o gol de uma maneira veemente. Isso aconteceu. Mostramos aí para vocês. No gol anulado do Internacional. E o Piazon não partiu para a briga. O Piazon não agrediu ninguém. Quando começa a pancadaria, o Piazon vai se defender. Vai se defender. E aí, meus amigos, o que está na súmula desse árbitro, isso tem que ser destruído. Essa súmula tem que ser queimada. Como esse árbitro tem que ser afastado, como muito bem disse o John Textor, logo no início da partida, dizendo que ele tinha que pedir para sair, traduzindo em termos Capitão Nascimento. Pedir para sair. Mas o que fica dessa partida é o heroísmo. É a raça. É o Botafogo mostrar que a chave está mais do que virada. É o Botafogo mostrar... Mostra a classificação, hein, Maicão. Que duas vitórias, heroicas e épicas, tiraram a gente do Z4 e colocaram a gente praticamente no G6. O Botafogo não está no G6, mas está com a pontuação do sexto colocado. Que até o momento, que é o Fluminense, que enfrenta a gente no domingo. Olha que jogo importante. Tem jogo de São Paulo. É claro, São Paulo venceu, empatar com o Palmeiras. São Paulo ultrapassa. Botafogo e Fluminense. Vai ficar um pontinho à nossa frente. Botafogo cai para oitava colocação. Mas olha a diferença. Saímos do Z4 para um G7. Pode ser um G8, mas com a mesma pontuação do sétimo colocado. E no domingo, se o Botafogo vence o Clássico Vovô e confia o que vai vencer, o Botafogo pode ir para o G4. Mais uma vez. A importância de o Luiz Castro ter entendido o Campeonato Brasileiro. Eu fico por aqui com a festa da torcida do Botafogo no Beira-Rio. Nosso repórter EGG ontem foi o Sérgio Serpa, que é membro do canal Gigante Glorioso e está em todas as épicas viagens que o Botafogo faz por esse Brasil. filmagens de Sérgio Serpa, segura a emoção, foguete não tem ré. Até a próxima. Saudações, ovimeiras. Bem inacreditável. Viramos o jogo com menos um dentro do Beira-Rio. Família GG. Hoje, Carly, um monstro. Um monstro. Jogou muito. Tirou tudo o que podia. E agora a torcida está gritando aqui. E agora a torcida está gritando aqui.